Salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso detonado de Sprinter Cell Pandora Tomorrow. Nesse detonado, eu estou completando todas as missões sendo 100% furtivo e também estou completando essas missões jogando na dificuldade mais difícil, a dificuldade hard. Deixe seu like aí no vídeo caso vocês tenham gostado do vídeo e se inscreva no canal caso vocês tenham gostado do conteúdo do canal e também estiverem gostando do conteúdo aqui do detonado, beleza? Então, bora pra Gameplay e vamos lá! Pessoal, tenho o que dizer aqui pra vocês que essa missão aqui é a missão mais desafiadora aqui do jogo. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu levei dois dias, dois dias pra mim conseguir decorar essa missão, pra mim saber de tudo. E caras, eu nunca encarei uma missão tão desafiadora quanto essa. A última vez que eu encarei uma missão tão difícil quanto essa foi no Sprinter Cell 1, na missão do prédio da CIA, que eu também levei mais ou menos dois dias pra mim conseguir decorar. Eu não acho essa missão tão difícil quanto a missão do prédio da CIA, porém, essa missão aqui é muito difícil, cara, muito difícil mesmo e vocês vão ver o porquê a partir de agora. Começando aqui, eu não vou salvar, vamos descer aqui embaixo e vamos fazer o rapel que tá aqui na nossa frente. Pessoal, esse começo aqui é muito chato, mas muito chato mesmo. Mas do jeito que eu vou passar aqui é o jeito, vamos dizer assim, mais fácil de passar, né? Vamos pegar aqui a pistola e vamos destruir essa luz aqui. Errei alguns tiros, mas consegui destruir. Descendo aqui embaixo, a gente vem devagar agachado e vamos subir aqui em cima. E o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, com o nosso rifle, a gente vai destruir essas luzes que estão acesas. Então, vamos destruir essa aqui do fundo. Vamos destruir essa aqui também. Aê! E vamos destruir essa aqui. Beleza! Depois disso a gente desce e vamos ativar aqui a nossa visão de calor. E tenham cuidado, porque vai passar alguns inimigos aqui na nossa frente. Então, temos que passar bem devagar, pra esses caras não nos verem. E caras, essa parte aqui, muita gente costuma derrubar todos os inimigos que estão aqui. Porém, desse jeito que eu vou fazer, a gente não vai precisar derrubar todo mundo. Vamos continuar aqui agachados. E manos, não tem jeito. Se vocês quiserem passar essa missão aqui sem ser visto, Vocês vão levar umas, umas belas horas estudando essa missão, estudando muito bem ela, tentando descobrir maneiras de passar ela sem ser visto. Cara, essa missão aqui é muito difícil, é muito desafiadora. Como eu disse antes, eu levei dois dias pra mim conseguir decorar essa missão. Eu vou esperar esse cara passar. Já deixe equipados aí na sua arma, o Ring a Foil Round. E chegando bem aqui onde eu vou chegar, perto desse carrinho, vocês vão assobiar, e vocês vão chamar a atenção desse cara aí na frente, que é um inimigo que tá armado. Chegando próximo dele, a gente joga o Ring a Foil Round nele, pega ele por trás, e vamos deixar ele nocauteado, aqui perto dessa... dessa caçama de lixo. Aí, beleza? Vamos deixar ele aí. Nessa lata de lixo, no caso. Chegando aqui, a gente equipa o nosso rifle, e vamos destruir essas duas luzes aqui. Beleza. Agora vamos passar bem agachados por aqui. Tomem cuidado com a luz do inimigo, né? Pra ela não pegar vocês. Venham aqui pela esquerda, que vocês vão subir duas escadas. Seguir por aqui, onde tá escuro, nesse telhado. E beleza. Vou seguir aqui pra frente. Esse começo aqui, já é um inferno. Vocês vão ver a parte final. A parte final é muito mais difícil. Enfim. Vamos descer aqui, pelo cano. Mais um save que eu não vou salvar. Aqui vocês venham bem rápidos. Peguem sua arma, o seu rifle, e destruem essa luz aqui. Após isso, vai cair uma tempestade, um relâmpago. Vocês venham bem rápidos pra cá. E fiquem aqui. E agora vocês passem bem agachados na frente desses dois inimigos aqui. Vocês precisam ser bem rápidos, porque que acontece? Quando o relâmpago cair, ele vai fazer uma luz. E essa luz pode fazer que os inimigos que estão aqui, vejam vocês. Entrando aqui, vocês vão pegar essa granada de fumaça, que vai ser muito importante para a parte final aqui da missão. Após isso, vocês vão sair. Vão vir aqui pra frente. E vão pular essa porta aqui. Aí, beleza. Vamos nos agachar aqui e vamos destruir algumas luzes. Destruir essa aqui. Agora, destrói essa daqui. E destrói também a luz daquele carro lá. Beleza. Após isso, vocês vão chegar bem aqui. Vocês assobiem pra chamar a atenção desse cara aí da frente. Passam por trás. Depois vêm por aqui também agachados. E desçam aqui em direção dos esgotos. E como vocês podem ver, nenhum inimigo nos viu. Maravilha. Descendo aqui embaixo, vocês equipem o seu câmera jammer, que vai ser muito importante pra essa parte. Fiquem bem aqui onde eu tô agachados. Vamos esperar esse cara passar pela nossa frente. Aí, beleza. Vamos bem agachados aqui. E chegando mais ou menos aqui, vocês vão mirar e vão pressionar o botão de atirar, né? Fiquem com o botão de atirar já pressionados antes. O que que acontece? A mira vai grudar automaticamente na câmera, beleza? Chegando aqui, vocês pegam a sua pistola e destruam essa luz. Que vai chamar a atenção desse cara aí da frente. Vocês equipem o seu Ring or Foil Round. Vamos esperar esse cara chegar aqui na nossa frente. Jogue ele, corram e sumam a escada aqui na frente. Aê, mais um save que eu não vou salvar. O cara notou algo suspeito, porém, a gente não foi visto. Aqui no chão vai ter algumas minas de... algumas minas terrestres, né? Algumas minas de proximidade. Porém, a gente vai passar delas sem levar nenhum dano. Vamos esperar essa luz voltar pra frente. Aê, depois que ela voltar, vocês corram e pulam bem aqui onde eu pulei. Porque vocês passam sem levar nenhum dano e se nenhuma mina explodir. Esperar um pouco que essa luz começar a se movimentar. E beleza, desça aqui. Descendo aqui, vocês vêm pra frente e vamos fazer o Lock Pick aqui nessa porta. Aê, abriu. Vamos agachar aqui e vamos derrubar esse cara aqui. Derrubado. Vou pegar aqui o corpo dele. Acabei pegando a garrafa, não sei porquê. Tomem cuidado com o relâmpago, né? Pra que os inimigos não vejam você. Peguem esses dois rings e a 4 rounds caso vocês precisem. Vocês chamem a atenção desses dois caras. Fiquem mirados bem aqui com o choque que vocês vão derrubar um cara que vai entrar aqui dentro. Aê, derrubei. Vamos pegar o corpo dele. E vocês escondem esses dois corpos bem perto da porta. Se vocês deixarem eles um pouco pra frente, o inimigo que tava fora pode ver vocês, né? Pode ver o corpo e podem entrar aqui nessa sala e pode acabar no do ruim. Depois disso, vocês vão pegar essa garrafa aqui e com essa garrafa de vidro a gente vai chamar atenção desse cara aí pra gente conseguir passar, pra gente conseguir entrar na sede da estação de TV que a gente precisa entrar. Novamente, tome cuidado com o relâmpago para que a luz não faça que vocês fiquem invisíveis. Jogue a garrafa bem ali e depois vocês passem agachados por aqui. Após subir aqui vocês venham bem rápidos e pulem aqui. sejam bem rápidos nessa parte aqui porque se vocês não forem rápidos o cara lá pode ver a gente. Fazer o rapel aqui e vamos nos infiltrar na estação de TV. Chegando aqui vocês se agachem vamos bem devagar aqui bem por trás dessa mesa vocês equipem a sua pistola e atirem bem ali. Chamei a atenção do cara passem bem devagar por aqui onde eu tô passando chegando bem aqui onde tá escuro vocês caminham bem rápido em direção em elevador aperte aperte o botão aqui bem rápido e depois aperte duas vezes aqui apertem duas vezes bem rápido nesse botão aí para que o elevador seja acionado bem rápido beleza? se vocês forem bem rápidos esse cara não vê a gente chegando aqui vai ter mais um save que eu não vou salvar vocês atinem em direção àquela luz que tá acesa chegando aqui vocês vão equipar o seu choque e vocês vão eliminar o cara que vai vir lá na frente após isso vocês vão selecionar esse esse flare né esse sinalizador e vocês vão jogar bem ali lá na frente que vocês vão chamar a atenção daquela torreta chamando a atenção da torreta você consegue passar pelo canto sem que a torreta atire em vocês e vocês desativam ela após isso vai ter uma câmera de segurança aqui na frente vocês vão usar a sua pistola ou seu rifle para destruir ela aí beleza eu vou destruir essa luz aqui assim esse corpo vai ficar bem escondido bem perto aqui desse local que tá escuro ninguém vai achar esse corpo então estaremos seguros após isso vocês vão equipar a sua diversion camera e com ela vocês vão eliminar o inimigo que vai tá bem lá do outro lado então mire bem ali onde eu tô mirando e beleza aperte o B ou o círculo pra chamar a atenção desse cara e quando a gente ficar bem próximo vocês soltem o gás e beleza aquele cara vai cair vocês vêm por aqui onde eu tô vindo e desativam essa torreta aqui daqui pra frente só vai ter parte difícil estamos nos aproximando estamos nos aproximando do final porém é muito complicado essa parte aqui novamente eu recomendo que vocês treinem mas treinem mesmo nessa missão porque ela é muito difícil muito difícil mesmo abrindo essa porta novamente com a sua diversion camera vocês vão jogar ela bem ali o inimigo vai notar algo suspeito e quando ele chegar bem próximo da câmera a gente solta o gás boa vocês vêm agachados e abram essa porta aqui e nós vamos derrubar esse inimigo aí que tá sentado aí beleza eliminei ele vamos abrir aqui essa porta vamos pegar esse corpo e deixar lá dentro junto com o outro e depois a gente vai apagar a luz e depois disso a gente vai conversar com com aquela mulher que tá lá dentro pra gente conseguir algumas informações pra gente conseguir prosseguir com a missão vamos desligar aqui essa luz abrir essa porta e vamos conversar com a Ingrid hello Ingrid you I didn't think it would be you you knew somebody was coming I've managed a few brief exchanges with the agency enough to know I need to get you close to Sedano can you do that yeah there's a retinal scanner on the studio I've been authorized for you made yourself friendly fast sure Sedano's a sucker for a smiling woman would have been a different story of software around we've hired a chopper to pull Sedano out if you can get him outside we can get him back to the states Ingrid's a godsend mais um save que eu não vou salvar e agora pessoal vem pra mim a parte mais difícil aqui na missão essa parte a gente vai ter ação porém do jeito que eu vou fazer aqui é a maneira mais segura que eu descobri existem outras maneiras pra você conseguir completar essa parte porém do jeito que eu vou fazer é a maneira mais segura que eu descobri a gente vai precisar de dois choques e uma granada de fumaça que a gente pegou lá no começo da missão então vocês precisam de dois choques uma granada de fumaça e uma flashbang que a gente já começa aqui com ela equipados no nosso inventário então beleza vamos pegar aqui nosso choque a mulher vai usar o reconhecimento facial dela pra abrir essa porta aqui beleza abrir a porta vai aparecer dois inimigos aqui na nossa frente e esses dois inimigos a gente vai derrubar utilizando o nosso choque eu só vou esperar o outro aparecer e daí a ação vai começar derrubou um derrubei o outro vocês vêm aqui pra frente equipem a sua granada de fumaça e joguem bem ali onde eu tô mirando após isso vocês vêm pra cá se agachem e selecione o seu flash joguem a flashbang bem ali corram pra frente e derrubem os inimigos que ainda estão em pé bom nem precisou porque os inimigos foram derrubados já com a granada de fumaça então a estratégia é essa vocês eliminem aqueles dois caras lá da frente primeiro com o solo com o choque depois joguem a granada de fumaça no local onde eu joguei que foi bem aqui depois vocês passam pelo outro lado joguem o flash pra vocês stunarem qualquer inimigo que ainda estiver em pé pra vocês irem depois lá onde eles estão stunados e derrubarem eles com um soco beleza a estratégia é basicamente essa aqui nem precisou porque os inimigos já foram derrubados de primeira com gás mas por segurança vocês façam isso corram por trás e joguem o flash pra vocês stunarem algum inimigo que estiver em pé ainda beleza após isso vocês escondam os corpos os corpos em um local escuro pra ninguém ver eles e daqui pra frente a gente vai se caminhar para a parte final da missão que também não é uma parte tão fácil porém comparado com tudo isso que a gente passou até aqui essa parte é um pouquinho mais vamos dizer assim simples beleza o último corpo está preso na porta então a gente vai pedir ajuda da mulher aqui pra gente conseguir passar a gente meu guardião anjo obrigado você tudo bem? ainda respirando aqui eu vou abrir a porta uma vez que eu tenha Sodoma onde te conheço? a ropa não a opção mais mais simples no mundo mas não usamos um chão militar então espero que tenha a chance de subir por não a opção mais não a opção mais a '' '' '' '' '' E aí, beleza. Vamos pegar aqui esse corpo e vamos deixar ele escondido lá no escuro com os outros. Beleza. Mais um save que eu não vou salvar. Vocês venham pra cá agachados e vocês vão destruir aquela luz lá da frente e essa luz aqui da esquerda. A gente precisa destruir essas duas luzes porque vai ter uma câmera de segurança bem aqui na nossa frente que a gente não consegue destruir. E aqui, a gente vai derrubar dois caras utilizando o nosso Ring and Fall Around. Aí eu jogo nesse. Esses venham pra cá agachados e peguem ele por trás. Venham por aqui, onde tá escuro. E deixem eles nocauteados bem aqui embaixo dessa câmera de segurança, que ninguém vai ver ele. E a gente vai fazer a mesma coisa com outro inimigo. Então, vamos ficar aqui bem agachados. Vamos chegar bem aqui e vamos jogar o nosso Ring and Fall Around nele. Fiquem bem ali onde eu fiquei, porque se vocês forem um pouquinho pra frente, é bem capaz desse cara aqui perceber a gente. Então, vocês joguem dessa distância onde eu fiquei, e depois corram e peguem ele por trás. Ok. Beleza? Já não tem mais nenhum inimigo aqui nesse local. A gente pode vir por aqui e subir em um cano que tá bem aqui na parede. E a gente vai prosseguir. A gente vai seguir para a última área aqui da fase. Pode parecer difícil essa parte, mas não é. Do jeito que eu vou fazer, vocês vão conseguir passar de boa. Entrar aqui nessa ventilação. Mais um save que eu não vou salvar. A estratégia é o seguinte. Vocês caem aqui. Venham pra cá bem rápido os agachados. Apertem o B ou o círculo. Vai ir bem rápido por trás dessa... Vai ficar atrás dessa madeira aqui onde tem uma sombra. Vocês vão esperar esse cara que tá andando aqui na nossa frente ir bem pra esquerda. Depois que ele se distanciar, vocês vêm bem rápido e peguem o... O... O sadono que tá aqui, nessa área. E beleza. A gente vai ter que levar ele até o ponto de distração. Que é um dos principais vilões do jogo que a gente precisa capturar. Vamos utilizar aqui o reconhecimento facial dele pra abrir essa porta. Como vocês podem ver, os inimigos não vão atirar em vocês. Só se vocês estiverem de costas. Vocês venham por aqui onde eu estou vindo. Porque se vocês forem bem pelo meio. É bem capaz de vocês levarem tiro e levar dano. Beleza? Então, façam esse caminho que eu tô fazendo aqui. Que é o caminho mais seguro pra vocês não levarem tiro. Enquanto vocês estiverem com... Com o sadono aqui... É... Nas nossas mãos, né? Abre aqui mais uma porta. Abre aqui mais uma porta. E beleza, pessoal. Conseguimos completar aqui essa missão. Novamente, essa missão é muito, mas muito difícil mesmo. Recomendo que vocês treinem bastante do começo ao fim. Respeito, talvez. Mas eu sei que ele é um monstro. Ele tem uma ideia de idade de guerra. Não pode dizer a diferença entre um cidadão e um soldado. Ele acha que o mundo todo é um objetivo moral de verdadeiro. Há apenas uma nação na planeta lutando o todo o mundo. Hum. Quem você está na sua parte? Você sabe que eu não posso dizer isso. Sim, eu sei. Eu não sei quem você é ou como você faz o que você faz, mas obrigado. Espero que nós podemos trabalhar juntos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais um vídeo do detonado de Spank T-Cell Pandora Tomorrow. O próximo vídeo será o último vídeo do detonado. E depois disso, eu vou iniciar o detonado de Spank T-Cell Chaos Theory. Beleza? Então é basicamente isso. Deixe aí o seu gostei no vídeo, que é muito importante. A sua avaliação positiva é de extrema importância para o crescimento do canal. E também para o crescimento do vídeo. E se inscreva aí no canal, caso vocês tenham gostado do conteúdo do canal. E também queiram ver os outros vídeos do detonado de Spank T-Cell Pandora Tomorrow. E também queiram ver vídeos de outros jogos que eu faço aqui para o canal, beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo do detonado de Spank T-Cell Pandora Tomorrow. E falou!